E ae Tsunami! Fala minha tropinha, pra quem não me conhece eu sou o Iago, mais conhecido como Iagão, o que você quiser E rapaziada, como prometido, tamo aqui fazendo um vídeo aqui pra tá ajudando alguns inscritos aí Alguma rapaziada que me segue lá no Instagram, beleza? Então vamos lá, a gente vai aqui chamar o primeiro aqui e... Pô cara, eu tô muito feliz, sabe? Ainda não consigo galera, ajudar todo mundo Mas o quanto que eu puder ajudar aí, pode ter certeza que eu vou tá ajudando, valeu? Então tamo junto, não deixa de curtir esse vídeo, se inscreva no canal E se você gostou, bota aí no comentário aí, que é o parte 2, que a gente faz um próximo vídeo aí Melhor, com mais quadiguinho, com mais diamante pra vocês, pra vocês ficarem tranquilos, já? Olha rapaziada, tá bom? Então rapaziada, é, tamo aqui Eu vou adicionar agora o primeiro, né? A primeira pessoa que me mandou, pra quem não sabe, eles me mandaram no Instagram, é o Pato Ele me mandou no Instagram, cara A gente pode ver aqui, ele conseguiu dois passes só Parece ser bem gemado, mas... Essa roupa aqui... E vamos ver rapaziada, vamos esperar aí o Pato aí, eu acho que ele já me aceitou É, vou falar pra ele vir aqui, ó Vem E a gente vai tá chamando ele aí Eu vou tá ajudando o Pato aí Ele me mandou uma mensagem, pra quem não sabe, eu botei lá no meu Instagram Pra quem não me segue, me segue lá no meu Instagram É YG Chagas E lá eu tô sempre colocando conteúdo pra vocês Sempre pedindo dicas De como a gente, é... Tá fazendo aí o... Tá fazendo o... O conteúdo, né? Pra vocês E aí vocês me seguem lá, mandem dicas E umas dessas, né? Você tá podendo botar a tua história lá Eu posso tá te ajudando, valeu, irmão? Tamo junto Fala aí, Pato, tudo bom, cara? É, tudo bom, cara Eu tô meio bom Que isso, irmão Tranquilo, mano Qual o seu nome? Pra não ficar me chamando de Pato, né? É, o Victor É Victor? É Pô, irmão, tamo junto Mas, pô, parece ser bem gemado, hein, cara? Essa roupinha aí Outra roupinha foi Que eu troquei por... Meu evento O único passado Todas as vezes foi O que deu longe No feriado passado Foi porque eu peguei um de mim No lobby Aí me deu um promoção boa Aham Pô, show de bola, mano Me fala aí, cara Tu não é gemado, não? Tu quer ser gemado, cara? Como é que é essa história aí? Eu faço... Eu jogo Não consegui muito por mim Que é duzentos e pouca Ih, não tô conseguindo Entender muito É o microfone, não, cara Porque eu tô sem fone Eu não achei meu fone Agora o fone é melhor Fala desse GT que tu conseguiu É tipo... É tipo, eu jogo Uns duzentos e pego Quase... Quase todo dia Se passe aí é foda Já deixa o cara... Meio papo Aí tem... Quando eu vou aleatório Os caras ficam zoando Porque tipo Não sou muito gemado Tem muito cara que é Peje gemadão Tem cara que tem a calça gelatória E fica zoando Aí... Não... É desanimo, pô Os caras ficam te zoando É Tranquilo, cara Eu vou tá te mandando aí Um código, cara Infelizmente eu não tenho muito Pra te dar, beleza? Mas... Por favor O pouco que eu tenho aí, cara Eu vou poder tá te dando aí E se Deus quiser A gente vai tá crescendo aí Se não me engano, a parceria eu vou tá podendo ajudar vocês bastante aí Valeu, irmão? Vou te mandar aí o... Vou te mandar uma mensagem aí no jogo aí Pra tu tá resgatando Valeu, irmão? Tá te vendo o código aí E é isso Tamo junto, mano Aí daqui a pouco tu entra aí Eu quero ver o que você comprou aí O que você conseguiu Valeu, irmão? Tá bom Eu espero ter te ajudado aí, cara Espero mesmo de coração Valeu? Tamo junto aí Brigadão pela força, mano Tamo junto sempre É isso, rapaziada Primeiro código já entregue aqui Foi pro nosso amigo aí, Victor Valeu? Valeu, Victor Tamo junto Brigadão aí pela moral aí E, rapaziada Vamos pro segundo aqui Eu vou chamar o segundo aqui Pra gente conseguir Nesse vídeo aqui Eu vou conseguir entregar dois codiguinhos Pra... Eu já entreguei um aqui, né Que foi de diamante Pro nosso amigo Victor E vou chamar o próximo Que me mandou uma história também Lá no meu Instagram E como o Victor disse Ele é gastado Ele é zoado, né Por não ter e tal E ele já havia me mandado mensagem Há muito tempo antes Muito tempo antes De eu fazer esse vídeo E agora que eu fiz Ele me mandou mensagem de novo E aí eu achei válido Eu tá ajudando ele Porque ele já tinha me mandado mensagem Antes de eu ter criado essa ideia Ter pensado nessa ideia desse vídeo Beleza? Então aqui eu vou tá chamando O próximo aqui Que também me mandou a mensagem A história dele Me falou um pouco dele E é isso aí Vamos pra daqui a pouco do vídeo E é isso aí Tamo junto Vou chamar ele aqui Vou tá adicionando ele aqui Pra gente tá jogando Fala minha tropa Já tamo aqui com o próximo Vou chamar ele aqui Fala aí meu paizão Tranquilo? E aí? E aí mano? Tranquilo? Qual o seu nome? Qual o seu nome mesmo? É... Luiz Felipe Luiz Felipe? É Ah, pelo que eu tô vendo aqui Tu tem um gatuno né cara Como é que você conseguiu? É... Teve evento Da Pro League Acho que foi em 2018 Que eles estavam usando o cubo Aí eu botei o casiguinho do cubo lá Peguei um cubo pra pegar o gatuno Show de bola Eu tô vendo aqui Tu só tem dois passos cara E bem antigo né É, meu irmão me deu Meu irmão mais velho Ah, entendi Conta um pouco mais da tua história aí cara Pra gente Pra gente poder entender Cara Eu Tenho 10 anos Eu Meu pai foi um desvaziado Meu irmão mais velho Sempre me deu as coisas A primeira vez que eu recarreguei Diamante Foi Um gift de 50 reais Que meu primo me deu de aniversário Aí eu recarreguei Aí O resto foi Meu irmão que me deu É... Eu só tive 4 salários Na minha vida E todos foram Eu moro com minha mãe Que né Não tem condições Nem meu pai E... É... Meu... Meu celular trava muito É mesmo cara Qual celular você joga? É... São 5 a 10 Trava demais Trava Então olha só Não sei se eu vou estar te ajudando Cara Mas se eu der um gift card pra vocês de 10 Assim Não pode ser muita coisa Mas eu queria que vai te ajudar em alguma coisa Cara Você quer? Você aceita? Aceito né? É melhor do que não ter nada Tranquilo cara Tranquilo então Cara eu vou estar te enviando aí agora Vou te mandar uma mensagem aí No jogo Beleza mano? É o que eu posso estar te ajudando aí É... Muito obrigado aí por tudo aí Valeu irmão De nada Vou estar te... Ah tá bom? Tá Valeu maninho Tamo junto Forte abraço hein cara Pra você também Tamo junto Valeu Dá um recado aí pra galera Antes aí Aí galerinha Se inscreve Se inscreve no canal do Tsunami E deixa o like aí Contra o nosso cara pra ele chegar Você tem que fazer inscrito Eu tenho 421 no momento agora A gente tá rumo pra aí 421 A gente tá rumo pra aí Se inscreve aí pra chegar Pra chegar um cai no canal do Tsunami Valeu Valeu moleque Tamo junto Tirou onda Forte abraço É Pra você também Falou Valeu irmão É isso rapaziada Tamo junto Vamos aí ó Quem quiser participar do próximo vídeo Comenta aí ó Quero parte 2 Que a gente vai tá fazendo No próximo vídeo aí Valeu Tamo junto rapaziada Forte abraço E é isso Fui Fala Vic Tranquilo? Fique feliz Aí eu comprei O que que você comprou? Fala pra gente Comprei o passo Pô moleque Que isso aí Tamo junto Mano Espero poder te ajudar Do mesmo Valeu irmão É Fala melhor Eu vou ficar assistindo o vídeo Vai deixando o like Aí o cara é muito Isso aí rapaziada O cara deixou Manda o recado aí pra galera Aí Manda o recado aí Pode mandar Deixa o like Compartilha Inscreva aí O cara é foda Que isso moleque Tamo junto Valeu Obrigadão aí Meu irmão Tamo junto Aproveita bastante aí Tá bom Obrigado Nada Valeu irmão Valeu Forte abraço Então rapaziada É isso O vídeo foi basicamente isso Se você quer participar Não deixe de me seguir Me seguir lá no meu Instagram Tá aí também Na descrição do vídeo aí Não deixe de estar Se inscrevendo no canal Curtindo Compartilhando E comente aí embaixo Quero parte 2 Que a gente vai estar fazendo Esse próximo vídeo aí Quem sabe você não participa Tá aí com a gente Valeu doidão Tamo junto Vamos tirar uma selfie Chama Valeu tropa Tamo junto E é isso